Léo Santana foi uma das atrações da Micareta do Almeidão, evento que aconteceu em Conceição do Almeida na Bahia. Fique agora com os melhores mamães. 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 Vem aqui, eu não posso viver se você Você também não fica sozinha Cada gente se esvarrar na pista Escriba, mas só pra se montar Sabe que a gente tem tudo a ver Vou te ensinar com o meu amigo Conceição do Almeida, muito obrigado Muito obrigado Rapaz, São Pedro não segurou Nenhum segundo, mas vocês estavam lá Muito obrigado Muita chuva, mas muita mesmo Sem parar um segundo e vocês permaneceram lá Firme e forte Eu só tenho que agradecer Beijo no coração de cada um de vocês Senhoras e senhores, muito obrigado Conceição do Almeida A gente se vê logo logo Beijo no gigante Tchau 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 Tchau